Rafael. Ai, meu amor, eu não quero que a gente durma brigado. Não, é que eu não te entendo, Fernanda. Essa é a verdade. Eu só tô sendo responsável. Por que soa como pretexto? Se eu disse que não tem problema em sairmos por alguns dias, você devia confiar em mim, mas você não confia. Olha, a gente pode ir pra capital outra hora. Aí a gente planeja melhor, com mais tempo. Não é só isso. Então? Por que levou os restos do seu marido para o novo amanhecer? Do que você tá falando, Rafael, eu enterrei ele lá. Sim. Você chegou um ano naquele rancho, não foi? E ele morreu há mais de três anos. Pra morar, sim. Mas antes a nossa casa ficava por aqui. Espera aí, Rafael, por que você tá me perguntando tudo isso? Qual o problema? A gente falou sobre isso lá no túmulo do Santiago, então por que... Por que você tá insistindo em trazer de volta memórias tão dolorosas pra mim? Você realmente me ama? Ou você só está comigo porque ele não está mais vivo? Você ama ele mais que eu? Isso é sério? Me responde. É por isso que não consegue ser tão honesta comigo? Como pode duvidar que eu te amo? Como você pode guardar segredos e me dizer apenas metade das coisas? A sua atitude fala mais do que tudo, Fernanda, por favor. Olha, Rafael. Eu vou te falar pela última vez. Eu não queria me apaixonar por você porque eu não achava que era capaz. E você me provou o contrário. E eu me apaixonei. E eu tô muito apaixonada por você. Muito. Como nunca pensei. Como jurei não permitir que acontecesse pra que ninguém no mundo me machucasse de novo. Assim como quando perdi o Santiago. Se eu tenho segredos ou digo as coisas pela metade, é por causa do problema que eu tenho em confiar. É isso. E com a sua atitude? A única coisa que você tá mostrando é que eu tenho razão. Em não confiar totalmente nas pessoas. Boa noite, Rafael. Eu nem sei mais o que pensar com essa coisa toda da Fernanda. Acha que fiz algo errado? Bom, pelo menos disse a ela o que realmente te incomodava. Sim, mas você acha que eu tô errado? O estranho é que sente ciúmes de um homem que tá morto. Tá, peraí. Não é medo de competir com ele. É só que o silêncio da Fernanda me incomoda. Porque entre isso e outros tipos de coisas, sempre colocam uma barreira entre nós dois. É só isso mesmo. Talvez ela seja muito reservada e talvez esteja com medo de se machucar de novo. Eu também entendo o seu lado. E eu sei que deve ser muito desesperador pra você não saber uma parte da vida dela. Eu sinto muito. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto